Fica em casa, não custa nada Fica em casa, não custa nada Eu sei que o vírus não se pode ver E é difícil de o imaginar E atormenta toda a gente Quando é para a tua mente não te deixa descansar Mas sem andarmos todos por aí Como se fosse um dia normal Pegamos isto uns aos ossos um dia pouco Entupimos qualquer hospital E a curvinha do gráfico não fica achatada O pico da pandemia deixa hospitalizada Mais malta do que devia Por isso deixa de andar para cá e para lá E mete o rabo no sofá 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 Deixa de andar para cá e para lá